O fim de semana chegou, hein? Finalmente, gente. Você já sabe o que vai fazer com a família, os amigos? Calma que a gente te ajuda. Pela região tem teatro e também muita música boa. Confira só. A gente começa com música. Hoje, às quatro da tarde, a banda prudentina Doce Fel se apresenta na área de convivência do Sesc de Presidente Prudente. A entrada é de graça. E tem mais música com a melhor micareta da região. É o Floreal Folia 2019. Quem abre a festa hoje, a partir das nove horas, é a dupla sertaneja Munhoz e Mariano. Quem vem depois para fazer a alegria do público e agitar os foliões é o grupo A Cheque é Bom e o DJ Mall. O Floreal Folia 2019 é realizado na Praça da Matriz e a entrada é um quilo de alimento. Eu não tenho carro, não tenho tempo, e se escuta como é perigosa, no meu... É tão gostoso, então... É pro levo... Monamo, vamos nessa! Manchei, vem cantar! Hoje é dia de festa! Vem pro baile, vem dançar! Amanhã, às dez e meia da manhã, no Sesc de Catanduva, tem a apresentação do espetáculo Canções para Pequenos. Um grupo de quatro palhaços aparece e decide se apresentar no lugar dos músicos. Muito legal, né? E o melhor, ninguém vai pagar nada pra entrar. E claro, tem mais teatro, o espetáculo Coisas de Saci será apresentado amanhã, às três e meia da tarde, na área de convivência do Sesc de Prudente. Olha, a história conta como um menino brinca com um saci e se perde na mata, enfrentando o medo da noite e da solidão. A entrada é de graça. E também às três e meia da tarde, em Rio Preto, tem o espetáculo Menino Coragem, que conta a história de um menino e sua irmã que se perdem de sua família e vivem uma aventura. Enfrentando situações estranhas, perigosas e também muito divertidas. Você não pode perder, hein? A entrada é paga. A gente encerra a nossa agenda cultural com mais música. Amanhã, às oito da noite, no Quintal Cultural, em Aracatuba, tem a apresentação da banda Rock of Ages. Se você curte um rock internacional dos anos 80, não pode ficar de fora, hein? E o melhor de tudo é de graça. E o melhor de tudo é de graça.